Outra situação preocupante na região é a proliferação das arboviroses. É, parece que não vamos falar disso o ano todo, né? A Prefeitura de Manhã Sul publicou um decreto estabelecendo estado de emergência em saúde pública pelo período de 180 dias por conta do surto de dengue, zika e chikungunya na cidade, né? A Alessandra Garcia chega com detalhes. Ei, Alessandra, esse mosquitinho tá fazendo estrago por aí, hein? Tinha o que fica aí em locais que a gente consegue simplesmente acabar com ele, evitar que ele nasça. Esse mosquitinho aí está fazendo esse estrago danado, como você bem disse. E esse decreto, né, como você disse aí, esse decreto foi divulgado pela Prefeitura de Manhã Sul ontem, quarta-feira. Foi publicado no Diário Oficial do município e ele tem a validade de 180 dias. Durante esses 180 dias, a Prefeitura pode realizar ações sem necessidade de alguns processos burocráticos mais demorados, como licitação, entre outros. Aí pode contratar serviços, fazer com que o combate seja mais forte, fazer medidas sem essa necessidade, né, burocrática, como eu já disse anteriormente. Para essa situação acontecer, né, para esse decreto acontecer, o município registrou 562 notificações de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Desse total, desses 562 registros, 99 já deram positivo para dengue e 7 para a chikungunya. Como eu já disse, o documento tem validade de 180 dias. A Prefeitura disse que durante esse período os postos de saúde devem ter o horário estendido para atender essa população. Essa é uma das medidas anunciadas por essa nota, né, da Prefeitura de Manhã Sul. E também disse que a informação com esses horários, os locais, como que se dará esse atendimento, né, de forma maior, né, de forma mais ampliada para a população, isso deve ser divulgado em breve, Nico. Importante deixar aqui, Nico, um recado, né, na verdade, um alerta para a população que o mosquito Aedes aegypti é o mosquito, na verdade, os mosquitos de um modo geral, né, transmissores aí que são vetores de doenças, malária, Aedes aegypti, enfim. Os mosquitos são os insetos, são os bichos que mais matam no mundo. Não tem outro inseto, não tem outro bicho que mais mata no mundo do que o mosquito, do que o pernilongo. E ele é muito fácil de ser exterminado, depende da ação de cada um de nós. Não adianta só a Prefeitura fazer a parte do município, fazer as ações de combate, se a gente, na nossa casa, a gente não tomar essas medidas para erradicar esse mosquito e impedir que mortes aconteçam. Esse mosquito transmite doenças que matam dengue, zika, chikungunya, são algumas delas. Então, todo mundo ficar atento aí e ajudar, né, o governo a acabar com toda essa situação aí que está trazendo tanto transtorno e tantas mortes. É com você, Nico. É, e esse alerta, né, Alessandra, serve para toda a nossa audiência, né, toda a área de cobertura. Claro, você estava falando de Manhoaçu especificamente, né, em razão do decreto de emergência por conta desse surto. Mas, ao que tudo indica, está acontecendo em outros pontos aí, né. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais tem mencionado a nossa região como a região onde as arboviroses estão proliferando. Obrigado, viu, Alessandra.